Olá pessoal, saudações de luz, aqui é o Áureon. Tem uma pergunta curiosa que as pessoas costumam me fazer, né? Geralmente, em momentos onde existem conflitos entre nações, né? Coisas de guerra, né? Enfim, operações militares. As pessoas às vezes falam, poxa, por que Deus permite tanta maldade? Por que Deus permite que as guerras aconteçam? Ouvindo esse tipo de coisa, né? Dá a entender o quê? Existe alguém, né? Alguém em algum lugar que é Deus, e tá olhando o pau comendo no planeta e tá só olhando, falando, pô, legal, estão se matando, 10 mil mortos, 50 mil mortos, 100 mil mortos. Ah, vamos deixar tacar fogo em todo mundo, vamos deixar a porrada estancar, vamos deixar a morte acontecer, vamos deixar esses conflitos aí. E tá, não quero me meter nisso, não. Às vezes, olhando, pode dar a entender que é algo do tipo, né? Mas faz sentido isso, né? Que tipo de ser no universo acompanharia isso e não coçaria as suas próprias mãos pra tentar ajudar ou resolver esse tipo de problema. E aí, na verdade, né, o que as pessoas não entendem é que não é que Deus não esteja fazendo nada. A questão é o que elas acham que Deus é, né? Elas acham que Deus é alguém como elas, que tá apenas no céu ou em outro lugar, ou aqui passando de helicóptero, atrapalhando o meu vídeo. Não, entendeu? Então, Deus é uma fonte de luz, é uma fonte de energia, e não uma pessoa que escolhe ajudar um e ferrar com o outro, escolhe algumas pessoas se darem bem e outras se ferrarem. Deus é luz, energia. E da mesma forma que você inspira, né, você também tem a capacidade de se conectar com toda essa luz, com essa energia cósmica, ou qualquer nome que você queira dar. E ao entrar em contato com isso, você passa a estar ali, conectado a uma realidade, você passa a estar conectado a essa fonte. Então, você pode deixar que toda essa força universal, toda essa força divina, guie a sua vida num caminho de equilíbrio, compreensão, harmonia, paz, e qualquer outros dezenas de adjetivos bonitos. E quando você faz isso, quando você se torna uma pessoa mais proativa, é como se você parasse de deixar o seu poder pessoal nas mãos de outros seres, de outras pessoas, e trouxesse esse seu cetro de poder para si. É algo que os mestres espirituais tanto querem nos ensinar, fazer com que nós tenhamos uma atitude mais proativa, de mudança. Porque se você está aqui, você pede ajuda dos mestres. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não. É algo que nós devemos fazer, eu faço também, né, mas a gente está sempre dependendo de alguém, né, Mas quem são? Quem são esses seres? São seres que já tiveram experiências como a nossa. E eles estão no estado onde eles podem estar muito mais ativos, colaborando, ajudando. E o que eles querem é que, na verdade, nós sejamos eles no futuro. Nós possamos ser esses seres que têm a capacidade de ajudar, de trazer algo positivo, de fazer mudanças, colaborar com o mundo, com as pessoas, com a sociedade. Então, a experiência que a gente tem de vida aqui é como se fosse um treinamento para que, posteriormente, a gente possa estar desempenhando um pouco esses papéis. Cada um de nós deve aprender a viver para se tornar um grande mestre ascensionado, para se tornar uma pessoa, um grande mestre de luz, alguém que possa fazer uma verdadeira transformação. E isso começa com coisas simples. Começa com você cuidando de si mesmo, com você trabalhando a sua energia, buscando equilíbrio, buscando harmonização. Não deixando de ser humano, não deixando de ser quem você é, mas utilizando esses conhecimentos e potenciais para mudar a sua vida, a sua realidade. Na medida em que faz isso, você faz isso, aprende, desenvolve essas capacidades, você se torna esse agente de transformação. E uma vez que você perceba algo errado, seja próximo ou longe de você, você é capaz de interferir naquilo para trazer uma solução. Então, isso é algo muito importante, muito interessante e faz com que nós não sejamos apenas aquelas pessoas que dependem de Deus, que esperam uma solução para todos os problemas, mas sim aquelas pessoas que têm a capacidade de agir e fazer acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. faça alguma reflexão sobre o que eu contei aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se esbarra aí pelo Cosmas. Tchau, tchau!